Uma das coisas que não pode faltar na minha mala para o carnaval é o meu Power Nutri. Com ele eu bato drinks, sucos e ele me croniza os alimentos, tanto é que eu faço com a fruta inteira. E olha aí, bati o meu supinho de laranja. E está prontinho para agora curtir meu carnaval com os amigos. Bora lá, vamos para a folia!